La creme é da Cacau Show, gostoso, mas cremoso, mais leite, quero mais la creme. O chocolat maravilhoso, sabor delicioso, sempre quero mais la creme. La creme é da Cacau Show, gostoso, mas cremoso, mais leite, quero mais la creme. La creme, o creme de la creme da Cacau Show. Agora, também com os deliciosos zero adição de açúcares e zero lactose. A Cacau Show.